Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da BOSON Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar um pouco sobre fibra ótica. Então, para quem não conhece, fibra ótica é um dos meios de transmissão mais importantes que existem. É recomendada principalmente para aplicações que precisam trafegar altas taxas de dados em longas distâncias, como está escrito aí na apresentação. Agora, um dos pontos cruciais aqui, quando nós falamos sobre fibra ótica, é esse daqui. Os dados, eles são transmitidos em forma de luz. Nos últimos vídeos aqui da playlist de rede, nós falamos um pouco sobre par trançado, sobre aqueles cabo TP, STP e tudo mais, onde os dados, então, eram, na verdade, impulsos elétricos, o que não acontece no caso de fibra ótica. Aqui, os dados são transmitidos em forma de luz, que nos leva à conclusão aqui embaixo. Como a transmissão dos dados é feita em forma de luz, a fibra ótica, então, é imune à interferência eletromagnética. Então, vamos supor que você tenha um projeto e você vai montar uma rede em um ambiente fabril, por exemplo, em uma indústria, em uma fábrica. O que vai acontecer? Nesse tipo de local, normalmente, você tem bastante motor, você tem gerador, você tem as máquinas, e esse tipo de equipamento, ele forma um campo eletromagnético em sua volta. E esse campo eletromagnético, ele pode causar interferência na transmissão de dados. Então, os dados vão atenuar, eles não vão ter o mesmo desempenho que eles teriam, caso não houvesse essa interferência, eles podem chegar mais corrompidos ao local de destino e tudo mais. Você vai instalar, por exemplo, uma rede no local onde tem muitas antenas de celular, muitas antenas de rádio. A radiofrequência, toda essa radiofrequência, também pode causar interferência na transmissão dos dados quando a gente está usando o par metálico. Isso já não acontece aqui com fibra ótica, ele imune à interferência. Então, no caso de você estar montando uma rede no local onde tem muitas antenas, onde você acha que vai ter interferência em relação à radiofrequência, a melhor opção sua, então, será o uso de fibra ótica. E uma grande conclusão que nós temos também é essa, ele tem uma baixa atenuação. Então, a luz, o sinal luminoso, ele demora mais para degradar, e ele também, por ser imune à interferência eletromagnética. Então, ele chega mais longe do que quando você usa sinal elétrico em par metálico. Então, quando você precisa fazer uma rede de longa distância, a fibra ótica é uma excelente opção. E a gente pode, então, dividir as fibras óticas em dois grandes grupos, fibra multimodo e fibra monomodo. Toda fibra ótica, então, ela tem um núcleo, que no caso seria esse daqui, e nesse núcleo é onde a luz é colocada e é onde a luz vai trafegar, está certo? No caso de fibra multimodo, esse núcleo é um pouco maior. Quando eu digo que esse núcleo é um pouco maior, ele está assim, 50 micro, ou 62,5 micro. Se você não lembra, um micro é igual a 10 elevado a menos 6, está certo? Então, esse é o tamanho do núcleo de uma fibra multimodo. Ele é bem pequenininho, mas, considerando o outro tipo de fibra que a gente vai ver daqui a pouco, ele é um pouco grande. E como ele é um pouco grande, a luz fica, a grosso modo, não vou entrar nos detalhes da história, mas a luz fica se debatendo aqui dentro. E isso faz com que, então, essa é uma das razões pelas quais as distâncias que esse tipo de fibra consegue atingir é menor. Ela pode utilizar laser e LED, mas, normalmente, aqui se utiliza LED, que é mais barato. A fibra multimodo também é mais barata. E ela, basicamente, então, ela normalmente é usada para dados e voz, está certo? E qual que seriam aplicações boas para a fibra multimodo? Você usa ela como backbone, por exemplo. Vamos supor que você tenha um prédio onde você queira interligar diversos andares. Então, você lança uma fibra entre esses andares e faz esse backbone. Ou mesmo ligação entre dois prédios. Quando a gente fala distâncias menores, no caso de fibra, a gente está falando de mais ou menos 2 km. Não é bem uma distância pequena, 2 km não é pouca coisa, mas, se a gente considerar o outro tipo de fibra que a gente vai ver daqui a pouco, essa é uma distância menor, está certo? A gente vai ter um vídeo mais para frente, onde a gente vai ver os padrões de fibra e as distâncias que eles alcançam. O outro tipo de... o outro grupo seria a fibra monomodo, né? Em inglês, você ouve o termo single mode. E a fibra monomodo, então, ela tem um núcleo menor, né? Ele vai estar aí na ordem de 8 e 10 microns, está certo? Normalmente, utiliza laser e ela, então, consegue chegar em longas distâncias. O núcleo tem um tamanho menor e a luz trafega por um caminho reto. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a luz não fica se batendo, né? Ela não fica refletindo. Ela segue, ela é inserida desse lado e ela vai por um caminho reto até a outra ponta. Então, tanto a fibra multimodo quanto a fibra monomodo, além do núcleo, né? Ela tem um revestimento, ela tem uma capa, está certo? E tirando a forma como a luz trafega e o tamanho do núcleo, o resto é bem similar, está certo? Não chega a esse igualzinho, mas é bem similar. Então, é isso aí. Esse primeiro vídeo sobre fibra vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder pode seguir a gente aí no Twitter, no arroba bosontreina. Entre aí no nosso site bosontreinamentos.com.br e se inscrevam aí no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, 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 tchau!